Foi prorrogado para fevereiro de 2013 o prazo para que motoboys e mototaxistas façam cursos de capacitação. A partir do ano que vem, para exercer a profissão, será necessário ter idade mínima de 21 anos, ter carteira de habilitação na categoria A e também apresentar certidão de antecedentes criminais. A lei é de 2009 e estabelece regras para motofritistas e mototaxistas, mais conhecidos como motoboys. Para rodar nas ruas, as motos têm que ter faixas refletivas nas laterais, antena, protetor para pernas e motor, alça para apoio do passageiro em mototaxi, baú de carga com faixa refletiva e tamanho pré-estabelecido, placa na cor vermelha, capacete e colete também com faixas refletivas. Toda essa regulamentação veio para tornar uma profissão completamente legal e para também voltar da segurança do próprio motociclista. E não é só isso. Para ser um profissional é necessário ter idade mínima de 21 anos, carteira de habilitação na categoria A, pelo menos com dois anos de experiência e não ter antecedentes criminais. Adriano, que trabalha para uma empresa, considera importante a apresentação deste documento. É necessário, porque não só nessa área de motoboy, mas em qualquer outra área. Porque o próprio empregador está ciente da pessoa que está contratando. Ainda de acordo com as regras, tem que ter curso especializado com aulas sobre segurança, ética e legislação. A dificuldade está em conseguir uma vaga para fazer esse curso. Aqui no Distrito Federal, dos 40 mil motoboys, apenas 2 mil conseguiram fazer as aulas. É que só existe um lugar credenciado para a qualificação. Em todo o país, a maioria dos quase um milhão de motofretistas e mototaxistas não fizeram o curso. Por isso, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu prorrogar o prazo de realização das aulas, até fevereiro do ano que vem. Como não houve uma oferta e uma demanda muito grande dos cursos em todo o Brasil, pelas entidades que eram responsáveis por ministrar o curso, nós dessa vez entendemos, importante abrir para que outras entidades possam ministrar o curso e dando um prazo maior para que os motociclistas cumpram esse curso. E também foi adiada para 11 de setembro o prazo para o início da fiscalização da nova jornada de trabalho e descanso dos motoristas profissionais. Entre as mudanças, estão repouso diário de 11 horas e descanso de 30 minutos após 4 horas de trabalho.